Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. No vídeo de hoje eu farei a resenha do livro Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. Durante a leitura desse livro eu senti como se eu estivesse em uma aula importante com vários temas significativos porque o livro apresenta diversos aspectos e muitas lições que podem ser usadas em diferentes setores das nossas vidas. Esse é um tipo de livro feito para o leitor refletir sobre as suas atitudes, porque o escritor discute ao longo dos capítulos várias atitudes, aspectos, comportamentos do ambiente pessoal e profissional, dizendo como nossas ações podem nos levar para aquilo que desejamos ou nos afastar dependendo da forma como lidamos com os fatos. A pergunta principal da capa Por que Fazemos o que Fazemos é uma constante durante a leitura. Será que você faz o suficiente quando o assunto é alcançar os seus objetivos? O que é mais importante? Carreira ou sonhos? Eu tenho prioridades ou priorizo algo? O que eu realmente busco na minha vida profissional? Será que eu estou no caminho certo ou chegou a hora de recomeçar? Sonhos são bobagem ou é preferível dispensá-los com o tempo? Será que eu não tive oportunidades? Estar preparado em ser um ambiente profissional é o que basta para chegar ao topo de uma grande empresa? Esses são apenas alguns dos questionamentos que aparecerão durante a leitura enquanto você mergulha nas palavras de Mário Sérgio Cortella. Por que Fazemos o que Fazemos é um livro com ótimas citações, referências, possuindo capítulos motivacionais com boas reflexões sobre gestão empresarial. Nos fazendo avaliar qual o verdadeiro sentido das nossas escolhas e o que move as nossas ações. Sugerindo mudanças e podendo ser usado como ensinamento, dando impulso para aquela vontade adormecida que você talvez possua para mudar a sua trajetória. Por que Fazemos o que Fazemos é um ótimo livro de rápida leitura que sempre pode ser lido e relido para aproveitar as suas lições. Bom, leitores, essa foi mais uma resenha aqui no canal do Paraíso dos Livros. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!